E aí galera, beleza? Hoje a gente vai fazer uma pescaria na Baía do Guaratuba Vamos ver se a gente acha alguns roubalos, umas pescadinhas A pescaria hoje é parceria com o nosso grande amigo, o Quinho, na Fisgata da Pesca E também o Rodrigo, que faz parte do canal, do Snook Team Ele vai estar junto, nós três vamos fazer uma pescaria de roubalo A princípio o objetivo principal é roubalo, mas quem sabe, pode sair alguns outros peixes E vamos ver Agora eu estou indo lá na casa do Quinho e de lá a gente vai para a Baía Beleza? Valeu! E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? É esse mesmo, ele é tudo E o virgem Escapou? Começar o dia, legal Ó, esse é bom Eu vou cair Não quis jogar em cima da cama Tá O que é? Vai continuar muito bom O que é? Tá louco, pegou na minha cara Capaz Foi mal Não Mas ficou aí? Não Tá ficando aqui? Porra, quase me assassinou aqui o Guilherme, cara Big Harry parou no pescoço aqui, vagabundo É que o óculos dele é pequeno É que o óculos dele é pequeno Tá louco, cara Líder? Isso, senhor Nada mais ligado aí Porque a minha bateria já tá indo Aí, ó Mais um aí, ó No banco Ó É tudo Tricão Ó Um pouquinho É tudo peixe da barra, ó Deixa eu pular, ó Deixa eu pular, ó Deixa eu pular, ó Aí Vai aparecer no final do vídeo Eu e o Guilherme abraçados Só um quinto Que legal, galera É muito bom Que legal, galera É muito bom Aqui o bicho Também tem que pegar a bomba na massa Aqui dentro dessa água aí Aí, ó Esse é do que eu gosto, ó Tá piscando? Ali aqui Esse é que o Tata gosta Só centrífugo, esse? Hã? Só centrífugo feio dessa? É É Seca também Centrífugo? É Seca e... Faz tudo Eu achei essa aqui mais sensível que a minha Tata meia Tata meia topa Tá batendo o bambu do meio Vamos lá O bambu do meio Não Pô, me quebra a ponta Quebra no meio Não Não tô falando é por causa da ponta Tô falando quando ela não tava com a ponta quebrada ainda Mais leve Leve é óbvio, mas Parece que ela ficou mais sensível Parece que ela ficou mais sensível É né Perdeu? Pô, pô Pô, pô Ah, meu Deus do céu Se Guilherme quer só me atrapalhar hoje mesmo, meu cara Também, meu cara Pô, cara Tô embaixo do quarto Tô pescando banhete Muito bem, né, cara Vai que pega, né, aqui Vai que pega, né Camarão morto Pesca bagre Põe de bola, né Pegou? Ó Esse é do Do bruto Errou! Esse é que o Tata Guasta também Esse é que o Tata Guasta também